Tá, que galera? Isso tudo tranquilo? Eu sou o E-Faco do Sol de Jogos. No vídeo de hoje eu trazia uma curiosidade aí que aconteceu numa partida de BF3. Quer dizer, não foi bem uma partida, mas vocês vão entender, cara. A situação é a seguinte, né, cara? 10 mais 10 é igual a 20. Então, eu tava aqui numa tarde com um clima super agradável aqui aí no meu barraco, né? Tava num clima aí de 50 graus, né? Tentando achar um server com pingue bom. Bem de boas pra jogar algum mapa da expansão FT Match, né? Tentei jogar nos servers brasileiros, uns pings muito altos, cara, e praticamente sem ninguém. Então eu resolvi entrar num server americano aí, como vocês podem ver. Fiquei brincando de stunts com um L, né? Com as skills do comandante Hamilton que eu aprendi vendo horas e horas de cidade alerta, né? E aí que finalmente entra os caras, cara. E eu achando que ia começar a treta, olha só. Quando eu encontro os malucos, velho, eu tava tentando fazer um instante do Missão Impossível, cara. E eles pediram com gentileza, assim, pra eu esperar eles fazerem só brincadeira. Fiquei esperando, olha lá, que épico, ó. Um, dois, três, vai, filhão! Caralho, esmagadinho, perdigão, mano. Que isso. Bom, aí eu novamente aí, sendo um cavaleiro, né? Esperando os caras fazerem os stunts. Que ao final de contas eu também queria ver o bagulho feito, né? Então eu fiquei esperando ali o cara pulando, o helicóptero sair, o cara deu um jump. Ô! Caralho! Foda, hein? Esse é esse replay com a trilha sonora do Missão Impossível, mano. É, os caras manjaram. Aí, pô, eu feliz pra caramba, os caras conseguiram, né? Finalmente vamos partir pras tretas, né? E adivinha o que os caras falaram ali? Drop me on top, ou seja, again. O cara falou, again. Porra, quem é teletubbies, cara, pra fazer de novo? Se tá feito, cara, tá feito, não tem essa, cara. E aí, cara, eu invoquei o meu espírito de brasileiro, filho da Xuxa, né? Então fui lá tentando... Tomou uma encoxada de L, velho. Aí eu pensei que finalmente ia começar a terceira guerra mundial. Até me afastei com o meu L pra pegar os caras na retaguarda. Mas aí, cara, dá uma ligada, velho. Dá uma ligada. Ah, não, cara, o cara levou o maluco lá de novo, cara. Up again, velho. Os caras... Tá pensando que a gente ia na pegada teletubbies aqui, né, cara? Não é, cara. Aqui é Soul Jorges, aqui é treta, mano. Aqui a gente quer ver treta. A gente quer ver morte virtual, tá ligado? Então fui lá, o mano é faquinho de novo. Só na... No stealth. Bem de boas, ô... Sem rei joinha no spec, cara. Sem rei joinha no spec. Aí eu falei, pô, agora os caras vão partir pra treta, né? Vão partir pra treta. Mas adivinha o que aconteceu? Olha lá. Fique cado, velho. Vem ser demais, cara. Vem ser, porra. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo rápido aí. Não esquece de dar o seu joinha mais favorito pro mano joinha ficar feliz. Pode comentar a vontade. A gente volta na próxima jogatina. Então tá certo. Falou!